E aí, oi gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as 5 melhores séries que eu já assisti. Já quero pedir pra você não esquecer de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, que eu tô sempre trazendo vídeos novos por aqui, inclusive vou trazer um vídeo em breve dos 5 melhores filmes que eu já assisti. Então já se inscreve logo pra não perder essa dica desses 5 filmes. A primeira série que, assim, eu amo de paixão, é La Casa de Papel. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir porque ela se baseia em um grande assalto que não deixa lógico de ter aquele bom e velho romance misturado com ação. Gente, é maravilhosa aquela série. É o plano mais estratégico e milimetricamente tudo calculado por uma mente brilhante que é a cabeça do assalto, que junta 8 assaltantes, cada um com seu talento, sua especialidade e que junto, gente, formam uma equipe... Foda. E nesse plano, pra que nenhum saiba sobre a vida do outro, eles acabam não revelando nenhuma das suas identidades e acabam adquirindo nomes de cidades, cada um deles de acordo com suas preferências. Gente, é uma série que cada plano, cada jogada, tanto da polícia quanto dele, gente, é incrível. Eu ficava assim, ó, de cara no chão, com a genialidade, com o plano de tudo. Gente, sério, vocês têm que assistir. Essa foi a primeira e segunda parte de La Casa de Papel. A terceira e a quarta se baseiam no segundo assalto, que não é daquela primeira mente brilhante do primeiro assalto. Foi manipulado, foi arquitetado por outras pessoas. Então, ele se vê na obrigação de usar esse plano por um... Acaso eu não posso dar spoilers e que não sai do jeito que ele quer, ele queria ter mais tempo pra arquitetar, pra melhorar o plano, mas ele acaba não tendo. E isso acontece muita coisa por conta disso. Então, assistam, que é maravilhosa. A segunda série que eu amo de paixão é Friends. Gente, é a série que eu mais assisti. Eu já assisti ela quatro vezes pra vocês terem noção de quanto eu gosto. Ela conta a história de seis amigos que são muito unidos e que tentam se aproximar da realidade de seis adultos americanos normais. Tem comédia, tem romance. Sério, eu amo de paixão Friends. Você tem que assistir. A terceira série é Toy Boy. Lembrando que isso é uma série pra maiores de 18 anos. Se você não tem, então não assista. Espera que eu vou dar 18 anos que você pode assistir. Ela trata da vida de um stripper que ele acaba sendo envolvido no assassinato e que ele leva a culpa e acaba ficando preso por muito tempo. Até que uma jovem advogada quer impressionar os seus superiores, né, digamos assim. E pra impressionar os seus superiores, ela acaba abrindo este caso e tentando resolver, tentando solucionar. Porque ele não foi totalmente investigado, ele foi meio que deixado de mão e o garoto acabou sendo preso. E nisso ele ganha liberdade provisória até o dia do seu julgamento. E nisso, gente, acontece muita coisa. Muita coisa quer incriminar ele. E, gente, sério, é uma série muito massa que o culpado é o que a gente menos espera. Gente, de verdade. É uma série muito boa. Mas que tem suas cenas assim picantes, então não assista se você for menor de 18 anos. Quarta série é Lucifer. Sim, muita gente ama, muita gente odeia. Eu amei demais essa série. Ela conta histórias de Lucifer, né, o diabo. Sai do inferno e vem passar uma temporada de férias em Los Angeles. Depois de 5 anos de muita curtição, muita bebedeira, muita farra, ele acaba se envolvendo com a polícia e também acaba se apaixonando por uma pessoa, assim, gente. E por mais que todos pensem que é o todo ruim da história, na série, tá, gente? Deixando bem claro, na série. Ele acaba sendo uma pessoa totalmente diferente, querendo sempre a justiça, querendo punir os culpados. E ele se apaixona, né, gente? Por um ser humano, né? Mas lembrando, isso é na série. O que eu acho muito legal na série é que, por ele ser o diabo, ele é sempre muito sincero. Ele sempre fala a verdade. Ele sempre fala que ele tem o poder de fazer aquilo, tem o poder de manipular as pessoas, de arrancar a verdade delas. E ele sempre fala, eu sou o diabo. E ninguém acredita. Mas ele é muito cínico, muito charmoso, muito elegante. E isso faz com que o personagem fique, assim, gente, é muito legal, sério, de verdade. E todos só acabam acreditando que ele realmente é o diabo quando vem a sua verdadeira face. Então, te recomendo assistir. Quinta e última série é Vis a Vis. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Eu não sei. Se eu estiver falando besteira, releve. Ela é uma série que conta a história de Macarena, uma adulta americana que acaba se apaixonando por um homem. E ela é iludida, né, por aquele romance, aquele negócio. Ele acaba manipulando a mente dela, fazendo com que ela cometa crimes fiscais, o que a joga direto na cadeia. E ela querendo livrar os pais de saber desse negócio todo, pensando que nada está acontecendo com ela, ela mente sobre a prisão, até que ela se vê na obrigação, que ela não tem mais jeito de contar para a família. O que acaba sendo um choque para eles. Mas que, gente, ela passa cada coisa. Mostra o tipo da realidade do que é viver numa prisão. Sei que pode ser muito pior, mas, gente, ela passa cada coisa. Ela tem que fazer cada coisa para permanecer viva. Para poder sobreviver ali dentro. E no final, gente, ela se torna uma pessoa completamente diferente do que ela entrou na série. É uma série muito, muito boa. Vocês têm que assistir. Então, gente, o vídeo foi esse. E agora eu quero saber de você. É você mesmo que está me assistindo? Alguma dessas séries que eu citei é a sua preferida? Se é, me conta aqui embaixo nos comentários. E se não tem, me indica aqui a sua série preferida, que eu vou amar saber. Eu quero assistir outras séries, porque esse time fica assim, querendo assistir séries. Mas eu não sei se é boa, eu fico com aquela dúvida de começar e me decepcionar. Se você gosta de vídeos assim, não deixe de clicar em gostei, se inscrever no canal, comentar, tá? Para eu saber. Gente, se vocês não falaram, não tem como eu saber. Então, comenta aqui embaixo, por favor. Se tem alguma série específica que você queira que eu assista e que eu deixe aqui a minha opinião de um filme específico ou uma série específica, me deixa aqui embaixo para eu saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!